Gravando. Oi, meus amores, minhas meninas, meus meninos. Gente, olha quem está aqui comigo hoje. Aqui está comigo. No outro vídeo, né, Lorena? Gente, eu tô muito feliz que a minha sobrinha neta aqui, a Lorena Lourenço Pedrosa, e eu quero pedir pra vocês, pra vocês dar uma forcinha aí pra vovó Lili, divulgando o canal da Lorena. Eu quero que vocês vêm lá, deixem sua inscrição, deixem lá o seu like, Lorena Lourenço Pedrosa. Não, Lorena Lourenço. Então não é Lourenço? Não é Lourenço, já. Ai, gente, não é fácil, viu? Essa daqui veio pra acelerar a vovó Lili. Gente, mas ela é uma gracinha, ela tem TikTok também, ela tá super famosa no TikTok, agora ela acabou de postar lá eu e a Lorena no TikTok. Ai, eu mando vídeo, gente, mando vídeo. Como que é o seu nome no TikTok? Lolo Pedrosa. Lolo Pedrosa. Ai, o canal dela é Lorena... Lorena Lourenço. Pedrosa. A Lorena Lourenço. Ah, não tem Pedrosa, gente. Cáspita. Então tá bom, é só Lorena Pedrosa. Meus amores, ó, desculpa as brincadeiras que a vovó Lili tá muito acelerada, eu tô muito emocionada, né, lógico, com a minha sobrinha neta aqui na minha casa, ela é de São Paulo, mas ela tem o cantinho dela, gente, e ela é super esperta, super linda, vocês vão se apaixonar por ela. Então vamos dar uma força pra Lorena, aí você se inscreve no canal dela, deixa seu joinha, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Lorena, tá bom? E vou deixar também o link do canal do Renan Lourenço, que é meu sobrinho neto. Tenho certeza que eles são os futuros desse YouTube, gente. Não tem nenhum vídeo, não tem nenhum vídeo. Mas ele vai postar, eu tenho certeza que ele vai acelerar agora com a vovó Lili, que eles estão aqui na minha casa. A gente vai criar muitos conteúdos pro Renan, e ele é muito inteligente, muito lindo, gente, meu gatinho, Renan Pedrosa. O canal é Renan Pedrosa? Renan Lourenço. Renan Lourenço. Você tá deixando a vovó Lili feia, Cáspita. Ah, eu achei que tava na live, mas tô no vídeo, gente. Então era isso mesmo que eu queria falar com vocês. Beijo no coração, muitos beijinhos de peixinhos pro mundo inteiro, tá bom? Laurinha no Japão, tô com saudade de você, minha princesinha. Vamos mandar um beijinho de peixinho pra Laura no Japão.